Magnata, seu cachorro! O véi da mídia Eita porra! Tá onde? Pra bater no paredão O véi da mídia Magnata, seu cachorro! Ela falou que eu sou cachorro, vou te mostrar meu poder Deixa os cachorros ao morder, deixa os cachorros ao morder Deixa os cachorrão bordê Taque o seu moleque Taque o seu moleque, bora! Taque o seu moleque, taque o seu moleque No 12, taque o seu moleque 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 Eita porra Tá onde? Tá batendo o paredão